Já faz uma semana que eu tô rindo de você E aí, e aí, e aí Um dia aos seus pontos não se salva ali Já não continua, quero vontade de te ver E o que eu já sou a cor, me domine Que não tinha ser o que fazer Com a alma, eu abenço a você Eu já te sufei Ser Deus eu sou o velho Mas a mão da mensagem outra vez Se não recairei Eu já te sufei Ser Deus eu sou o velho Mas a mão da mensagem outra vez Se não recairei Jamais eu te sufei Isso não é o que eu fiz Mas a mão da mensagem outra vez E aí E aí